Gente, olha só, bioestratos, transformação, realmente vem fazendo a cabeça das mulheres um mega lançamento agora de setembro, né Sil? Que as mulheres estão ficando muito mais bonitas. Esse lançamento veio aí pra quebrar um paradigma, né? Pra encaminhar bioestratos num novo segmento, que é essa parte de transformação dos fios. Então, o tratamento disciplinador, ele vem com essa proposta de promover mais penteabilidade, mais maleabilidade, tirar o frizz, reduzir volume, né? Quem tem cabelo muito cacheado, deixar ele com aquele aspecto... Aspecto natural, né? Isso, aspecto natural, domar os fios, né? Isso, é importante, porque eu sei que tem muitas mulheres que gostam, sim, dos seus cachos, né? E aí pensa, poxa, mas vai tirar todo o cacho? Não, gente, vai disciplinar, vai deixar muito mais bonito, né? Isso, vai facilitar o cuidado no dia a dia, porque ninguém... Quem tem cacho, às vezes, acorda o cabelo bagunçado, não tem tempo de lavar, sai correndo. E até mesmo aquelas pessoas que têm o cabelo mais liso, mas ele fica com frizz, fica com aquele aspecto arrepiado, e a praticidade agora também, chegando o verão, as pessoas gostam de, ah, lavou e sai pra rua, né? Não lança mal de secador, chapinha. Então, ele veio pra facilitar a vida, o dia a dia, de diminuir o volume, o frizz, com esse potencial hidratação, né? E também pras loiras aí, que utilizam muito esses tratamentos, que acabavam desbotando a cor do fio. E aí vai matizar ele, assim? Vai matizar, ele tem aquela corzinha roxa, tão querida pelas loiras, e pra estar ressaltando aí os tons louros do cabelo. Esse daqui é o kit, né? Que já vem certinho todos os produtos que precisam ser aplicados, inclusive a pessoa pode comprar pra aplicar em casa, é claro, com o auxílio de alguém, ou leva diretamente até o seu cabeleireiro. Isso, o kit ele facilita porque ele já vem a medida certa pra uma, ou no máximo, dependendo do tamanho do cabelo, duas aplicações. Então, ele é composto do shampoo, né? Que ele já vai fazer uma limpeza, tirar todos os resíduos, e preparar o cabelo pra receber o redutor de volume. Aí, após todo o procedimento de secagem do fio, passar a chapinha oito vezes, né? Deixar o cabelo esfriar, retirar todo o produto novamente no lavatório, vai finalizar com um creme finalizador, e pode escovar ou deixar o cabelo secar naturalmente. Gente, agora pra gente fechar, boa notícia. Vamos revelar pra eles? Já que a gente tá falando aí de transformação de coisa boa, essa transformação, quem tá nos assistindo, pode receber, né, senhor? Isso, é só entrar lá na fanpage da Erika, que a gente vai tá oferecendo um tratamento disciplinador pra uma pessoa aí que tiver insatisfeita com seus fios, com seus cachos, ou se tiver só com frizz, alguma coisa assim, a gente vai tá selecionando lá uma pessoa pra receber esse tratamento disciplinador no nosso Centro Técnico de Cascavel. Gente, tudo de bom, né? Então corre lá na nossa fanpage pra você saber todos os detalhes de como participar e poder ganhar, gente, essa transformação da Biostratos. Tenho certeza que você vai se apaixonar. E é claro, né, gente, mais informações, é só entrar no nosso site, ericocazac.com.br.